Em Tuas mãos Eu sou o ór Nenhum valor Barro o sol Quem sou eu Pra questionar Tuas mãos a me moldar Tu és Deus Artesão de mim Cante Nas mãos do oleiro Me entregue inteiro Pra ser Quebrado e refeito Nas mãos do oleiro Sou restaurado Pra ser Um novo vaso Nós juntos declaramos isso ao Senhor Como congregação, louvamos o nome dEle Juntos cantamos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Eu sou o ór É isso que chama, Senhor Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Tu és Deus Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Nas mãos do oleiro Sou restaurado Pra ser Quebrado e refeito Nas mãos do oleiro Sou restaurado Sou restaurado Sou restaurado Pra ser Um novo vaso Nas mãos do oleiro Me entregue inteiro Nós somos Pai Quebrado e refeito Quebrado e refeito Nas mãos do oleiro Sou restaurado Sou restaurado Pra ser Um novo vaso É isso que nós precisamos Que o Senhor dê forças A cada um de nós Pra isso Amém Amém